E mudando um pouco de assunto, a gente fala de economia. A produção da indústria caiu 3,2% em relação ao ano passado. Junho foi o 16º mês seguido com queda da produção industrial. Em relação ao mesmo mês do ano passado, caiu 3,2%. Entre os setores que causam maior impacto na estatística negativa estão a produção de veículos automotores, de máquinas e equipamentos e de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. A taxa acumulada nos últimos 12 meses tem recuo de 5%. É menor do que o índice de maio, o que representa a desaceleração dos dados negativos da indústria. Assim, acabou com as altas que vinham sendo registradas desde março do ano passado. No último mês, a queda da indústria foi de 0,3%, sendo que 15 dos 24 ramos tiveram resultado negativo.